Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. D.V. C. Agora. Segunda-feira e três lagoas inicia a semana na casa dos 24 graus e a temperatura máxima chega aos 31 graus. E a chuva, gente, não foi embora não, viu? Temos sol na maior parte do dia, porém tem previsão de chuva rápida durante a tarde e a noite. E em toda a região da Costa Leste, viu? Então, Três Lagoas, Brasilândia, Aparecida do Tabuado, Inocência, Água Clara e também Paranaíba pode chover a qualquer momento durante a tarde e a noite. E aquela chuva rápida e passageira, viu, gente? A famosa chuva de verão, né? Bom, então vamos saber como que ficam as temperaturas para amanhã, terça-feira, aqui em Três Lagoas e toda a nossa região. Então, teremos amanhã máxima de 31 graus aqui em Três Lagoas. Brasilândia também, 31 graus. Água Clara, 33, desculpa, 33 graus. Aparecida do Tabuado, vamos ver como que ficam por lá. 31 graus de máxima. Paranaíba, 32 graus. E Inocência, 29 graus. Então, o solzinho aí está reinando durante a manhã, né? Já aparece um céu com algumas nuvens. Porém, no período da tarde e da noite, pode ter, pode acontecer, né? Chuvas rápidas em nossa região. Israel é com você. E aí, o solzinho aí está reinando. E aí, o solzinho aí está reinando. E aí, o solzinho aí está reinando.